Tua presença sempre me faz bem Se está distante rola um baixo astral Não tô legal Me sinto mal Senti saudade quando acordei Olhei pro lado e te procurei Sem te encontrar Aonde está? Eu não entendo o seu armário, revirei As suas coisas ainda estavam no lugar Ficou no ar, ficou no ar O teu perfume ainda estava no banheiro Deixou mensagens mal criadas no espelho Com teu batom Pra eu chorar Bela janela eu vejo a rua Sinto você abrindo a porta Mas nada de você aparecer Se tu voltar vou me ajeitar Não vou trair nem machucar Basta você acreditar que tudo vai mudar Se tu voltar vou ser feliz Não vou trair você fiel Não vou trair você fiel a de ti Merece segunda chance Tua presença sempre me faz bem Se está distante rola um baixo astral Não tô legal Me sinto mal Me sinto mal Senti saudades quando acordei Olhei pro lado e te procurei Sem te encontrar Aonde está? Eu não entendo o seu armário, revirei As suas coisas ainda estavam no lugar Ficou no ar Ficou no ar O teu perfume ainda estava no banheiro Deixou mensagens mal criadas no espelho Com teu batom Pra eu chorar Pra eu chorar Pela janela eu vejo a rua Sinto você abrindo a porta Mas nada de você aparecer Se tu voltar vou me ajeitar Não vou trair nem machucar Basta você acreditar que tudo vai mudar Se tu voltar vou ser feliz Não vou trair Vou ser fiel A gente merece segunda chance Tchau